Fala, galera! Beleza, Leandro, na área? Bom, eu tenho feito vídeos contando pra vocês o que está acontecendo aqui em Portugal. E é claro, quando a gente reproduz alguma matéria, eu, particularmente, que não sou jornalista, acabo expressando um pouco da minha opinião pessoal. E quando a gente fala de opinião pessoal, é sempre bom nós termos uma outra opção. E hoje eu convidei o Tiago, que é um dos caras, um dos primeiros youtubers que eu conheci quando eu cheguei em Portugal, acompanhava o trabalho dele já lá no Brasil. E cheguei aqui, conheci ele, tive o prazer de conhecer o cara. Ele é sensacional. E nós vamos bater um papo. Eu elaborei cinco perguntas pra fazer pra ele. Sobre Portugal, sobre o Tiago, sobre um brasileiro aqui em Portugal. E ele elaborou também algumas perguntas. Então eu vou chamar agora o Tiago pra participar dessa live. Nós vamos bater um papo junto. Eu quero saber o que vocês acham. Eu vou botar a pergunta de vocês. Tanto eu quanto o Tiago vamos responder pra vocês. E vamos bater esse papo aqui pra falar como é que está o cenário de Portugal nesse momento. E como a gente identifica. Pode ter que a gente tenha divergências. Porque opinião pessoal é opinião pessoal. Então vamos chamar aqui o Tiago. Deixa eu chamar ele aqui. Pronto. Ah, moleque! Boa noite, Tiagão. Beleza? Fala, Andão. Como é que você está, meu parceiro? Suavão aí? Tranquilo, cara. Deixa eu te falar. Eu resolvi te chamar que você sabe que a gente tem um bom relacionamento. A gente tem um bom relacionamento. Apesar da gente não concordar em tudo. Temos opiniões diferentes. E eu acho que é sempre interessante. Eu costumo falar, Tiago, que a unanimidade é burra. É. Então, assim, é bom que as pessoas que acompanham a gente agora, que vão estar nessa live agora, tenham a noção do que está acontecendo. E pela visão de dois brasileiros distintos, você... Mediões diferentes. Mediões diferentes. Eu estou falando de 50 pessoas na live. Se apresenta para o pessoal, quem não conhece o canal VNT Portugal, se apresenta quem é o Tiago, o pessoal conhecer. E saber um pouquinho da sua história aqui em Portugal. Beleza. Fala, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus. Está tudo ótimo aqui. Eu adoro esse jargão, Leandro. Representa muita coisa para mim. Bom, quem não me conhece, eu sou o Tiago Leite, do canal VNT Portugal. Antigamente era VNT Portugal. Agora eu mudei para Família VNT Portugal, porque eu passei por uma situação e os meus inscritos me abraçaram. Os meus inscritos, o pessoal do grupo, me abraçaram como uma família. Então eu mudei para Família VNT Portugal. Se você não conhece o meu trabalho, tem um canal. Dá uma procurada no YouTube que você vai encontrar. Talvez pode estar na descrição da live do Leandro aqui. E falamos sobre o meu ponto de vista, a forma que eu vejo a minha visão de Portugal. Claro que a minha visão, como o Leandro já disse, não é a única. Temos várias visões. Como o Leandro disse, nós discordamos em inúmeros pontos. Mas sempre vendo uma coisa, o respeito mútuo. É ou não, Leandro? Com certeza. Tiago, quanto tempo você está em Portugal para o pessoal saber? Leandro, eu estou uns aninhos, cara. Não é muito, não. Estou aqui há 17 anos agora. Agora não... Antes que estou na live aqui, vocês vão ter a oportunidade de conversar com um brasileiro que já está aqui há 17 anos. Que já passou por uma crise muito forte em Portugal. e agora provavelmente encarará outra crise. Vai encarar uma outra crise. Então, para você que está assistindo essa live, é muito importante que você continue. Já deixe um like. E vocês vão entender como é a vida, a nossa vida aqui. Como que a gente identifica os problemas. Porque nesse momento tem muita gente agora assistindo a gente que pensa em vir para cá. Eu tenho feito, Tiago. Eu não sei se você tem acompanhado o meu canal. Normalmente a gente dá... Não tem tempo para poder assistir outros canais. Mas eu tenho passado informações concretas sobre o que está acontecendo aqui no país. É claro. Eu não sou jornalista. Você também não é. A gente acaba expressando um pouco do nosso sentimento em cada vídeo que a gente faz. A primeira pergunta, só para o pessoal entender, nós temos 55 pessoas aí ao vivo. Só para o pessoal entender é o seguinte. Eu elaborei cinco perguntas que eu vou fazer para o Tiago. E o Tiago vai fazer cinco perguntas para mim. O Tiago já se apresentou. Já falou que ele está há 17 anos aqui. Ele tem um canal VNT. Tem a profissão dele. Não vive do YouTube, não é isso, Tiago? Não, não vivo. É só um part-time. Ganho dinheiro, como é óbvio. Mas é um part-time. Tá. E eu elaborei cinco perguntas para ele. E eu gostaria que vocês prestassem atenção na opinião dele. Porque cada pergunta que ele fizer, eu vou debater com ele dependendo da resposta dele. Se eu concordo ou não com a opinião dele. Lembrando que... Leandro, desculpa te cortar. Só para falar para as pessoas. Lembrando que aqui não é para ninguém convencer ninguém. Eu não vou convencer o Leandro a concordar comigo. Nenhum Leandro vai concordar comigo. Nós estamos só dialogando e... É, ele vai continuar com a ideia dele ou com a minha. Ou não, de repente... Ou sim, sim. Porque você não pode me convencer. Eu sou um cara aberto. Vamos ver. A primeira pergunta que eu faço, no terceiro mês que nós estamos enfrentando esse problema, que começou em março, né? abril, março, abril e maio. É isso? É, é isso, é isso. Isso. A sua vida financeira mudou com a pandemia? Mudou, Leandrão. Mudou. Mudou. E não só como mudou, eu tive que readaptar. É claro que eu sei que daqui a pouco a escola vai normalizar, entre aspas, né? Ah, cadê? Normalizar, entre aspas. Porque, para já, eu não estou trabalhando. Eu fiquei em casa para tomar conta da minha filha pequena, da mais nova. Tem três aninhos. Está tudo fechado. Crest, infantário. Claro que voltou a reabrir. Mas, por exemplo, no infantário, eu colocava 25 crianças na sala. Um exemplo. 25, 30, da infantária aí. Tem cinco. Entendeu? Tem cinco. Então, estou em casa para já, só que eu não recebo meu salário na totalidade. Recebo pelo menos uns 30% a menos. A menos. E, financeiramente, eu tomei um prejuízo, não vou dizer prejuízo, não é a palavra certa, mas eu tomei um baque na minha vida financeira muito grande, porque eu tive uma perca por Covid-19. Então, eu tive um funeral no meio dessa crise toda aí de pandemia e aquela coisa toda. E, no fim da história, é um gasto que você nunca está à espera. Mano, ninguém está pensando em enterrar ninguém e tirar dinheiro do bolso para enterrar. Então, a minha vida financeira mudou drasticamente. Nós estamos falando do falecimento da sua cunhada. Não, não. Não é da minha cunhada. A minha cunhada foi no final do ano passado. O avô da minha mulher morreu esse ano nem dois meses. Um mês e 15 dias, 20 dias, mas morreu de Covid-19. Então, assim, só para o pessoal entender, é o seguinte. Vamos lá, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. Todo mundo está batendo que o brasileiro está tendo problemas, que o brasileiro está voltando. Olha só, por que o brasileiro e o imigrante estão voltando? O Thiago está aqui há 17 anos. Foi muito boa essa resposta do Thiago. O Thiago está aqui há 17 anos. E não pensem que em Portugal você constrói riqueza. Você vive-se bem. E qualquer desmise, isso avala. Ou seja, ele teve um custo a mais nessa situação. O falecimento, fica aqui até meus sentimentos para você, Thiago, para o avô da esposa dele. Ele teve esse gasto logo no meio da pandemia, onde ninguém hoje está podendo ter gastos aqui em Portugal. Então, entenderam? Conseguiram entender isso? Eu vou, como eu falei no início, Thiago, eu vou toda a resposta sua. E eu gostaria que você fizesse o mesmo com as minhas respostas. Eu vou completar a sua resposta. Comigo também, particularmente, afetou e afetou muito. Essa live está sendo muito importante, porque as pessoas vão conhecer um pouco do meu lado pessoal, o lado pessoal do Thiago. O que acontece, gente? Eu hoje, eu vivo no digital. Hoje eu trabalho no YouTube, eu hoje eu trabalho na rádio, e tenho ainda duas empresas aqui que eu toco, mas que foram afetadas diretamente. Quem quiser saber um pouco mais sobre essas empresas, quem quiser saber o meu passo a passo na saída do Brasil para chegar daqui, todos os passos que eu tive que dar aqui em relação ao emprego, documentação, como foi a minha vida aqui, aconselho a você clicar no link dessa live. Vai estar aí o livro Leandro Antunes, Na Vida de Um Imigrante, que eu vou presentear hoje o meu amigo Thiago com esse livro. O que eu vou presentear, você vai receber daqui a pouco na sua caixa de e-mail. Para você saber toda a minha história, que é uma história muito interessante, eu tenho certeza, Thiago, que você vai se emocionar, você vai rir, e você vai se identificar muito com essa história. Então, assim, só para o pessoal entender, a minha situação financeira também foi extremamente impactada nesse momento. Thiago, em relação a esse comentário, quer fazer algum adendo? E eu já deixo aberto para você fazer a sua pergunta para mim. É assim, Nando, dentro disso que você está falando do que impactou, uma coisa que eu gosto muito de perguntar às pessoas, claro que ninguém conta, aliás, ninguém contava com esse impacto no mundo. Mas vamos cortar o mundo e colocar Portugal, como a gente fala de Portugal, vive em Portugal, como é que você se preparou nesse momento, por exemplo? Tipo, ok, o mundo está caindo, o coronavírus está começando a tomar prejuízo, você teve que fazer uma ginástica muito rápida, ou você foi se readaptando ao momento? Tchau, tchau.